A importância dos Jogos Paralímpicos, ela está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos, ele estará presente na abertura dos Paralímpicos e ele está pronto para receber lá em Brasília também a delegação. A questão financeira, ela foi resolvida com o COE, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada.